e saudações a todos vou mostrar como é que faz a sem segredos a germinação da palmeira azul bismárquia vou até chegar lá vou mostrando para vocês aqui todas aqui essa aqui é palmeira fênix todas aqui germinou menos agave não foi de semente e também o jasmin manga também não mas todas essas aqui lavanda estou descendo para um caminho mais fácil aqui lavanda semente essa aqui vou lembrar o nome dela até chegar lá embaixo moreia foi semente plantei as sementes já ia daqui desse lugar aqui que aqui é fácil regar eu já tirei várias mudas eu já tirei umas duzentas mudas e plantei por aí tudo aí ó aproveitando aqui vou fazer um caminho mais fácil aqui ó essa aqui espirradeira ó semente perfeita de semente para cá tem umas árvores outra hora eu mostro aqui ó então mata nada aqui ó e nós vamos construir uma pousada e no futuro né e a lamanda a lamanda foi de galho não foi de semente e a alçação do campo foi de semente a alçação do campo foi de semente a alçação do eu já tô chegando viu a palmeira azul bis márquia o segredo da germinação aqui ó o pênix semente botei umas umas patas de aqui ó fez uma roçada aqui umas patas de elefante ó para engordar aqui que a gente plantou muito e vamos ver se elas vão engordar aqui semente viu tudo semente e já vi as 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 mudas da palmeira azul aqui eu tenho meio viveiro tem uma uma horta de couve ó e depois eu vou mostrar outra aqui o hibisco não hibisco é galho e chegamos ó a palmeira azul bis márquia dá uma olhada coloquei e sem sementes ó ó é e germinou não germinou tá aí o segredo plantar tudo com carinho aqui eu tenho umas mudas de coquinho essa aqui verdadeira obra de arte a sapucaia vocês pegam as sementes escarificam antes de plantar beleza? qualquer coisa dá um joinha chama aqui